Sabia que eu tomei um strike do Porta dos Fundos já? Quê? Eu tomei um strike do Porta dos Fundos Não falou não? Ele não falou não Cara, acho que ele falou em off na real É Eu tomei um strike Eu tomei um strike do Porta dos Fundos porque eu fiz um vídeo É... Mano, e esse vídeo tá na internet até hoje E teve gente que fez vídeo sobre esse vídeo E não sabe o que foi eu que fiz Mas é um vídeo que é... Porta dos Fundos copiou o Gumball? Era um negocinho E é um episódio de Gumball que eu comparo com o do Porta dos Fundos Pera, esse vídeo é teu? Eu já vi esse vídeo É meu Não, e é só um vídeo comparando, eu não falava nada, tá ligado? Eu só botei uma piada e eu botava do Porta dos Fundos Eu dava plena piada do Gumball Cara, eu já vi esse vídeo e eu não sabia que era É meu Não, e só pra tu ter ideia Eu não lembro que site Foi algum site desses aí Não foi o não salvo Mas foi um desses sites assim, tá ligado? Postou E foi o meu primeiro vídeo que bateu 100k Ele bateu 100k no mesmo dia Tipo assim, eu postei ele de noite De madrugada eu tava com 100k já, tá ligado? E eu tomei o track do Porta dos Fundos na mesma hora Mano Tanto que ele tá nesse meu canal até hoje Só tá privado Aí ó Tá fudido o Fábio Porchat Tchau 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 Tchau